Isso aí é um concurso da Garota Funicurá, aqui do Funicurá, entendeu? Concurso esse que mamãe vai participar e vai perder para mim com toda certeza. Vai perder? Gente, então, calma aí, sentem-se, sentem-se que o DT tem um problema aqui. Porque segundo o panfleto, ele consta aqui que diz, ó, regra, somente um participante de cada família. Então não pode as duas, não. E agora? E agora, querida, eu vou ser a representante da família Meneghel. Xuxa, que é de uva. Xuxa! Tá bom, tá bom. Venha, querida, venha. Muito obrigada por ter vindo, viu? Deu 7.500 tudo. Ah, tá com dinheiro. Obrigada. Não quero essas piranhas dos clientes passando pela casa, tá? Que isso, mãe? Respeita a minha cliente. Tá linda, viu? Fiz um trabalho lindo. Você vai arrasar no evento. Deixa eu abrir. Boa sorte. Maiko, bicha mentirosa, né? Que a garota era ainda mais, tu estragou a cara dela. Que isso? Que a boca dele, tira. Trouxe, credo, bastidor. Sai da frente, cão. Tu não tá vendo que eu tô ensaiando, cacete? Que isso? Tu tá ensaiando pra andar na corra da bamba do circo, bro? Tô. Deve ser a promessa pro bico de papagaio dela. O bico do mês feito é estar ensaiando pra ir num concurso. Minha querida, a senhora precisa ensaiar? É o bom senso do rendículo que tava apagando aqui, mãe. Ah, você precisa fazer agachamento pra ver se dá um gás nesse drumet que tu chama de coxa. Fala, família! Oi, Pabra. Tenho uma notícia pra dar pra minha família. Fala. Então falei. Porra. Eu sou foda! Vendi tudo! Bravo! Isso aí, cunhado. Eu sabia. Você só tem cara de besta. Porque é de besta mesmo? Você só tem a cara. É. É. Calço não vou de atrás. E arruma mais hidratante que a Sonara já usou o dela todo. Tudo? Tudo. É um litro. Muito corpo, né? Eu também queria um bocadinho também. Ô, Prago. Vai lá, vai lá. Você não tem nenhum produto aí pra poder me arrumar aí não, velho? Eu tava querendo dar, tipo assim, um realce no meu shape. Como é que eu falo agora? Um realce no shape? Tem como? Corre. Ih, meu irmão. Querido, pra realce no shape é milagre, tá bom? É uma ida na parecida do norte, o leste, o oeste, o leste. Ô, mãe, tem o centro-oeste aí também. É, né? Cês podia, cês tudo ir tomar no centro-oeste, o centro-oeste. Ô, pra que isso? Ele tá maluco, falando o que é isso? Quero que eu tô escuraxando, cê quis ir. Não, puta, aí. Porra, passa a leste a mim, galera. Não, puta, aí. Vai falar assim comigo, galera, minha casa. Ele vai falar na casa da sua, o Elio. Vem cá, cê. Vem cá, cê. Vem cá, cê pô. Vem cá, cê pô, cê. Vem cá, cê pô. Vem cá, cê pô. Vem cá, cê pô. É isso? Na minha casa, não, porra! É isso? Eu, hein? Olha pro meu filho. Tem moleza. Tem que ficar do lado do cara. Errando, ele não tá zoando, Elio. Os homens agora da minha filha vai querer botar banca aqui, pô. Vamos lá.